Quem disse que ia ser fácil, né? Bora para a missão da Unesp hoje. Fala pessoal, aqui é a professora Priscila Lima e nós estamos na porta de prova Unesp 2023. Chegamos aqui para dar aquele abração na reta final para você e dizer, respira fundo que vai dar tudo certo. Você que usou o nosso banco de questões, está muito bem preparado. Você teve lá os PDFs, você teve a videoaula, agora é o momento de colocar em prática tudo aquilo que você treinou. Respira fundo e continua nessa sua jornada. Espero você na segunda fase. E você sabe, né? Que o dia de prova é o ápice da nossa preparação. Tudo que nós fizemos durante o ano, aqueles tempos que você dedicou estudando, aquelas horas bunda que você ficou sentado lá, ficou doído, se dedicando para aprender. Você sabe que o conhecimento é uma conquista pessoal e tudo que você conquistou até agora está na hora de colocar em prova na prova de hoje. Olha, o Marcos tem se dedicado bastante, viu? E a gente também deve isso ao Estratégia, porque depois que ele começou a fazer o cursinho de Estratégia, ele, nossa, ele progrediu muito, evoluiu bastante nos estudos. Ele tem se dedicado bastante, porque os professores são os ídolos dele, ele adora, é muito gostoso. E a gente também, né? Nós como pais, nós acabamos participando de tudo isso também. Você está lá estudando, você está vendo ele, você não tem como, tipo, você só tem como interagir com ele pelo Instagram, pelo chat lá do YouTube. Aí você encontra eles aqui, nossa, é super legal, né? Dá para você debater um papo, conhecer eles melhor. Bora! Aprovação, hein! Eu te falei ontem, não é me sabe, quando eu conheço você ainda. É isso, né? É ótimo! Se você não falar, vocês vão ter que estar em todas as provas, porque eu não vou querer abraçar. Você vai querer abraçar para a festa? Vou, claro! Eu amo todos, todos. Eu estou aqui com algumas das minhas favoritas. Eu amo prazeres, a Pri, a Alê, a Carol, o cursinho. Melhor cursinho. Comecei a estudar mesmo forte esse ano, tirei o ano para estudar e consegui um bom resultado já na primeira fase da Unicamp. Eu tenho fé que eu vou passar, vou conseguir um bom resultado. Fiz o Enem no primeiro dia, né? Claro, como eu sou de exatas, dá aquela pegada, mas no segundo dia eu estou confiante também. E hoje, graças ao material mesmo, eu venho confiante. Confiante que eu vou ter um bom resultado. Então, assim, tu que é o cara da exatas, né? Que curte exatas mesmo, que é o teu foco. O material do Estratégia é forte. Como é que esse material te ajudou, assim, por exemplo, a parte, assim, ó, de sala VIP, listas de exercício, a parte do PDF. Como é que isso te ajudou de maneira mais específica, assim, a te organizar no teu estudo? Como é que tu te organizou, como é que tu fez para poder chegar aqui hoje e mandar bem nas provas aí? Eu achei bem completa a parte teórica, mas o que eu gostei mesmo foi o banco de questões. Pratiquei muito esse ano, fiz muitas questões. Eu vou falar que a parte mesmo que eu fiquei com maior taxa de acerto mesmo foi matemática e física, então, estou bem confiante nessa área. E também estou querendo encontrar aqui a Carol. A Carol falou que tem um segredo infalível para passar aí. Eu tenho o segredo, eu tenho o segredo. O segredo é que a Carol tem a fórmula da aprovação. Eu tenho o segredo, é isso. Professora, conta pra gente qual que é a fórmula, professora, todo mundo quer saber. Ó, a fórmula de longo prazo é acompanhar a estratégia vestibulares ao longo do ano, é claro. Agora, na reta final também, que a gente passou já várias dicas. A dica de hoje é olhar para a prova, fazer aquela que você tem certeza, parte para as medianas, depois para as mais complexas. E é claro, quando lembrar da gente, na revisão do que a gente falou que cairia, colocar o nosso nominho lá e dar aquela risadinha. Porque eu falo assim, hum, a professora falou. Eu recomendo muito. E ele não fica sem mais. Se ele não passar esse ano, com certeza nós vamos estar assinando de novo, porque ele não fica sem. É muito bom mesmo, é um cursinho muito bom. É um cursinho simulado, é banco de questões, fazer bastante questão. E você vai estar preparado para todas as provas que você vai conseguir fazer, né? Ó, o portão de prova já está fechando. Muita gente aqui já se preparou. E você? Vai se preparar para o próximo ano? Então eu quero te apresentar o LDI, o Livro Digital Interativo. Nele você consegue personalizar os seus estudos. Com a versão completa, com a versão simplificada. Ou utilizar apenas os vídeos. Além de fazer as suas anotações e grifos. Não perde tempo e vem conferir. A primeira coisa que eu digo é para procurar um material de qualidade para você estudar. Que no caso, o Estratégia me forneceu. E estudar. Estudando, tendo disciplina, foco. E claro, buscando seu sonho. Se é isso que você quer, a sua aprovação na faculdade, no curso de seus sonhos, você deve buscar. E além disso, você sabe que a preparação para o vestibular não é uma coisa fácil, né? Mas o sonho é seu e a Estratégia é nossa. Se você quer, a sua aprovação na faculdade, né? Obrigado.